Música Boa noite Não, eu estava te vendo Sua beleza Eu posso olhar pelo menos Obrigada Eu não vou fazer você não Eu quero que você vira com você Esqueça, vai O que? Diz Já que vontade de cantar Eu chego lá na parede O que? Hoje vai dar merda essa dupla Ai gente, o fofoqueiro chegou Eu estava me procurando Você estava onde? Eu estou em nada Eu não vou ficar perto de você não Se você queira causar Se você afrontar aqui Eu levo você para casa Ai, não vou te amo Não vou mais não Mas eu não vou ficar perto de você não Você vai ficar ali com medo Com o camarada Não, não vou não Com o camarada não Eu não vou ficar perto de mim Para amanhã sair do site de fofó Não vou não Não vou te amar Não vou Iنا Não vou te amar Chamar e conversar Sempre esconder A tarde de cada dor Existe tanto amor Eu sei que o senhor ainda não pode acontecer E em verdade E te agradecer O que acabou Eu sempre fui apaixonado 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 Música 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 Música